Fala galera, eu sou o Renê Duvalli e estamos começando mais um Recrecast. E no último episódio da semana passada, vocês conheceram a Ana Cláudia, a nova host aqui do nosso Recrecast. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade e tem muitas outras novidades por vir. E antes de começar o nosso programa de hoje, o nosso episódio, que é da série Educação Lúdica, eu quero falar para vocês sobre o Congresso Baiano de Recreação e Ludo-Pedagogia. O Recrecast é um dos apoiadores desse congresso e será um congresso 100% online, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril. Então, entre no nosso site educaçãolúdica.com.br e se inscreva em nosso congresso. Você vai receber 15 horas de conteúdo gratuitas com livros digitais, conteúdos, artigos, vídeos incríveis dos nossos palestrantes, tá bom? Entra lá, educaçãolúdica.com.br E nesse episódio da série Educação Lúdica, recebemos o Lucas Falcão, que é um dos idealizadores e realizadores do congresso e está à frente da Fabricantes, empresa que atua hoje no Recôncavo Baiano. Seja muito bem-vindo, Lucas! Ô, Renê! Tudo beleza, cara! Tudo ótimo! Prazerzão você estar aqui com a gente, viu, Lucas? O prazer é todo meu. Na verdade, a gente já tinha marcado várias vezes para fazer essa entrevista aqui para o Recrecast. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando com você e falando para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Que tem acesso a essa ferramenta massa, mas muito interessante de adquirir conhecimentos em diversas áreas, independente de qual a profissão que você executa hoje. Maravilha! Então, Lucas, para a gente começar o nosso programa de hoje, conta para a gente quem é você na fila do pão. Pense na pergunta que eu gosto. Cara, eu sou um eterno estudante aí da vida, né? E eu vim de Jaguacuara, sou de Jaguacuara, interior da Bahia, né? Lá no sul-oeste da Bahia. E em 2005 eu tive a oportunidade de vir estudar História na Universidade do Estado da Bahia, em Santo Antônio de Jesus, ali na região do Recôncavo Baiano. Aí fiz meu curso de História, trabalhei em várias atividades de monitoria na própria faculdade com idosos, né? Representantes dos estudantes, né? E tive uma relação muito bacana e sempre com atividades voltadas para essa área lúdica, né? E depois eu fiz uma pós em História Afro, Afro-Brasileira, Africana e Indígena. E hoje eu estou terminando já uma segunda pós em Ludo Pedagogia, né? Eu presto serviço ao SESC de Santo Antônio de Jesus, sou orientador social lá da unidade, trabalhando com projetos na área de lazer e assistência. E atualmente estou também com a equipe da Fabricantes, né? Que é um grupo aí de recriação muito massa, que eu gosto muito do pessoal da equipe, do trabalho que nós desenvolvemos. E estamos aí na luta! É isso aí! Maravilha! Então, já que você citou a Fabricantes, para a gente começar a entender um pouquinho da sua realidade, conta para a gente, para quem está ouvindo aqui, lá no seu fonezinho de ouvido, lavando louça, indo para o trabalho, ou entre um intervalo e outro do trabalho, ou em casa mesmo de bobeira, conta para a gente como que surgiu a Fabricantes. Cara, a Fabricantes surgiu de uma forma tão especial. O que é que acontece? Eu sempre gostei das atividades recreativas que eu achava em São Paulo, em Salvador, em outros estados aí do Brasil. E como trabalho no Sesc, a gente precisa de atividades inovadoras, criativas, dinâmicas, com desempenho cultural, que tem uma relação de ensino-aprendizagem dentro das atividades recreativas. E não achava uma empresa que tivesse esse perfil que eu exigia. Tinha algumas atividades bacanas, a galera desenvolvia na cidade, mas eu queria algo sempre a mais, algo que inovasse. E aí eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, uma espécie de um laboratório, tanto no Sesc, como também em outros locais que eu participo. E eu vi que eu tinha como desempenhar uma atividade bacana. E aí, lá no Sesc, eu conheci uma colega, Jamal de Oliveira, que ela é uma contadora de histórias, ela faz peças teatrais, bonecos, coisa e tal. E aí a gente conversou com o Jamal, impulsionado por uma colega, a Francine, uma psicóloga, psicopedagoga na época lá. E ela disse, pô, vocês poderiam formar uma empresa na área de recriação, na área teatral, na área de educação aqui na cidade, que seria uma atividade bem bacana para vocês estarem sobressaindo diante das outras empresas. E aí, cara, foi nesse momento que a gente parou, sentou, e aí vamos fazer, vamos desempenhar um trabalho bacana. Aí, Jamal topou, a gente começou a tomar pé nessa questão da empresa, comecei a estudar como montar uma empresa, como estabelecer esses contatos, qual o perfil das atividades que poderíamos desempenhar dentro desse mercado baiano. E foi então que a gente criou o nome Fabricantes, a gente teve esse nome através de uma criação dos tempos modernos do filme Charlie Chappell. Se você observar a logomarca da Fabricantes, ela tem aquelas engrenagens, coisa e tal. E aí foram vários desenhos, até que a gente chegou a esse. A gente criou o desenho, depois passou para um design, redesenhar, né, dar uma cor, coisa e tal. E foi criado o nome, a logomarca. A gente chegou a fazer alguns trabalhos, eu e Jamal. E aí houve a necessidade da gente estar agregando mais pessoas. Jamal é formado em Belas Artes, né, eu formado em História. E a gente tinha esse envolvimento bacana, realizava um trabalho bacana. E aí começou a dizer, vamos agregar gente, vamos ver pessoas que tenham esse mesmo perfil da gente. Esse perfil dinâmico, esse interesse em estar agregando. E isso foi logo após a abertura da Fabricantes ou demorou um tempo? Mais ou menos, demorou um tempinho. E aí a gente conversando com Selmin e Lady, que elas estevem sempre agregado a esse momento de criação, né. Elas disseram, ah, então vamos. E aí formou esse quarteto fantástico aí. De início, né, com Jamal, que é a tia Filó. Selmin, a tia Pirueta. E Lady Mark, a tia Vitrola. E eu, o tio Bigode. Maravilha. E aí dentro dessa performance, aí a gente começou a realizar alguns aniversários, algumas festas, alguns eventos. Algumas prefeituras entrando em contato. E todo mundo que, eu costumo dizer assim, todo mundo que conheceu a magia fabricante, né, se encantou. E hoje a gente vive encantando pessoas. Eu acho que é algo que dá uma satisfação muito grande. É mostrar às pessoas o encantamento por meio da arte. A recriação, acima de tudo, ela é uma arte. Não adianta de nada você estar ali na frente sem estar algo por trás. Então, o que está por trás impulsionando a gente, isso é arte, isso é inspiração, isso é criatividade. Maravilha. E eu acompanho o seu trabalho de perto e eu posso confirmar que quem prova do trabalho se encanta mesmo. É realmente muito bom e feito com muito carinho de pessoas capacitadas, né. E fala aí, pessoas capacitadas. Conta pra gente como que é o mercado que vocês atuam hoje. Como que a região tem bastante disso, não tem? Quais são as dificuldades? Quais as peculiaridades que vocês enfrentam e que vocês têm na região? Legal, legal a sua pergunta. Eu vou contar uma história aqui. Fica à vontade. É uma história que eu sempre conto do vendedor de sandálias. Professor de história, pode contar a história. Dizem que tinham dois vendedores de sandálias que foram pra Índia e aí um foi na região norte, outro na região sul pra vender essas sandálias lá. O da região norte, ele ligou pra empresa e disse, olha, cancele metade da demanda que vocês queriam mandar pra cá. Aí o gerente da empresa disse, por que você tá querendo cancelar essa demanda? Aí ele disse, não, aqui o pessoal não usa sandália. Então eles não vão querer. Então acredito que não vai ser sucesso a nossa venda aqui. E aí o gerente cancelou. Dois dias depois, mais ou menos, o vendedor que estava na região sul ligou pra empresa e disse, dobre a minha demanda. Aí o gerente, eu disse, dobrar a demanda? E ele pensando, né, o outro disse que era pra reduzir. Ele ia estar pedindo pra dobrar a demanda. Aí perguntou, por que você quer que dobre a demanda? O que foi que aconteceu? Eu disse, cara, é o seguinte, nós temos a oportunidade única aqui. Então, o que isso quer dizer? Ele disse, não, os caras aqui não usam sandália. Ninguém usa sandália aqui. Então quando descobrirem a possibilidade de utilizar algo tão interessante, tão inovador aqui pra eles, eles vão, todo mundo, todo mundo aqui vai querer usar sandália. Eles vão achar isso fantástico. E a Fabricantes é isso, cara. Hoje a gente precisa convencer, mostrar, encantar as pessoas com essa arte, essa magia, esse interesse de fabricantes, de levar essa alegria, de levar diversão, entretenimento pras famílias, pros acampamentos. Então hoje o mercado, ele tem crescido muito na área recreativa. Eu tenho notado que algumas empresas que estão hoje no mercado junto com a gente, né, empresas parceiras, estão hoje aí no mercado com a gente, e tem procurado se desenvolver por conta desse interesse de todos aqueles que se encantam pela recriação. Não só pela recriação, como pela contação de história. Hoje a Fabricantes tem um leque de serviços bem bacana que eu sou orgulhoso em fazer parte desse grupo, né, de estar coordenando o grupo. Hoje a gente tem aí apresentações teatrais, temos contação de histórias, né, temos atividades musicais, oficinas de iniciação musical, temos diversas oficinas manuais, certo, jogos, brinquedos e brincadeiras diversos do mundo todo, posso dizer, né, com influências mil. Hoje a gente fica aqui no Nordeste e o Nordeste é tão rico nessa produção cultural, cara. Onde a gente tem influência portuguesa, influência indígena, influência africana, influência japonesa, né, de toda essa galera que, através desse hibridismo cultural, pôde somar um material bacana. E hoje a gente desempenha esse contexto cultural nas nossas ações, né. Temos também formação de professores que, inclusive, você é um dos protagonistas, né. Quem não conhece um pouco da história do René do Vale, né, o Tio Limão, né, o Tio Limão foi um grande achado da Fabricantes lá na Bahia e hoje ele tem dado um suporte bacana nessas ações, de formação de professores e vivências em escolas, né, principalmente para os professores, profissionais da área de educação e aos pais também, né. Para além disso, nós temos aí brincadeiras cantadas, atividades em acampamentos, em retiros religiosos, né, recriação em hotel e o grande, o foco de algumas das nossas atividades que são os aniversários, né, as festas. Que tem todo o Brasil, né. Que tem todo o Brasil, né. Todo aquele que diz, ah, você gosta de brincar, coisa e tal, pô, que tal você fazer isso de uma profissão? A gente não acredita. Pois então, nós da Fabricantes acreditamos e estamos aí, é, fazer que nem a gente estava conversando esses dias, estamos desembolando essa conversa, né. Então hoje a gente não mais embola, a gente desembola e consegue trilhar dentro desse caminho da recriação no Brasil. Maravilha, que muito bom entender um pouco do seu mercado. Para quem está ouvindo, é fantástico conhecer outra realidade de recriação é sempre muito importante. E às vezes a dificuldade que você passa ou as coisas boas que você passa, outras empresas também estão passando, outras pessoas estão vivendo isso também. Isso é muito importante a gente ter acesso a diferentes pontos de vista do Brasil em relação à recriação. Isso é muito importante. Com certeza. E essa troca, ela é muito rica, sabe. Uma das coisas que a gente tenta propor, principalmente para o pessoal que trabalha aqui na nossa região, é estar entrando em contato. Logo em breve a gente vai estar montando aí um grupo do WhatsApp só com os recriadores da Bahia. O Congresso de Recriação e Ludo Pedagogia surge nesse sentido de estar profissionalizando a recriação na Bahia, né. A gente encontra muitos grupos bacanas que têm um trabalho bom, sabe, mas que não tem essa, não agregam um ao outro. Eu acho que juntos a gente consegue ser mais forte, a gente consegue desenvolver melhor. A gente olha que São Paulo possui um nicho, né, um monte de grupos que conseguem trocar ideias, desenvolver atividades. Aí a gente tem os congressos, as imersões, as capacitações, os cursos dentro dessa área, né. E uma galera muito boa aí que tem promovido estudos em diversas áreas, né, seja nas áreas culturais, né, como se especializando em cantigas de roda, se especializando em jogos, né, estudando jogos de todo mundo e trazendo isso para a recriação, como também na área de PNL, na área de coach, né, e aí, portanto. Então, há uma produção cultural e uma produção acadêmica trabalhando de mãos dadas, cara. Então, isso, o profissional da recriação tem que estar atento, porque hoje o público, né, os clientes estão cobrando cada vez mais um trabalho de nome, um trabalho que marque, um trabalho que traga um resultado por trás, que nem a gente propõe, né. Recriação é coisa séria. Recriação não é só chegar lá e brincar. Tem todo um contexto por trás daquilo. Tem toda uma herança cultural que nós trazemos dos nossos ancestrais. Né, esses dias eu estava assistindo a uma palestra e a palestrante disse que nós carregamos no nosso sangue ali a herança cultural de um povo, né. E quando a gente brinca, quando a gente expõe, a gente passa ali os feedbacks dessa influência cultural. Né, e isso é muito bom. Isso é muito bacana. Maravilha, isso é muito importante mesmo. E você tocou um ponto que é a minha próxima pergunta, que é a questão de cursos e qualificação. O seu pessoal, como que você promove isso? Se é que você promove isso para a sua galera, como que você capta novos recriadores, como que funciona na Fabricantes isso? Legal. É fácil, é difícil? É uma pergunta bem interessante, cara. Que assim, hoje na Fabricantes a gente tem uma quantidade de recriadores muito boa. Cada um com um potencial muito bacana, um diferente do outro, o que é bom demais, sabe. É uma troca de informações muito boa. E qual a forma que nós identificamos como a melhor forma, né. A gente muda, a gente faz, mas sempre através do diálogo, cara. A gente propõe workshops, oficinas, né, reuniões de alinhamento. De alinhamento, é... Você mesmo, quando a gente conheceu, de lá pra cá a gente já teve que ter feito várias atividades de capacitação dos nossos recriadores. Isso é muito bom ter contato com brincadeiras, com cantigas, né, de outras regiões. Isso é muito bom. E aí, esse ano de 2019 está sendo um ano muito espetacular nessa área pra gente. Como você sabe, eu fiz há pouco tempo aí a imersão recreativa, que foi muito bom, né. Com o pessoal da Amo Brincar, o Aruanão, o Mioja, a Bia. Aí tinha gente de um monte de lugares lá de São Paulo, Espírito Santo, Paraná. Queria mandar um beijo pra todo mundo lá que tava junto com a gente, vivendo, se arrepiando. É, foi fantástico. Cara, foi fantástico. E na sequência nós tivemos aí o Congresso Internacional de Brincadeiras e Jogos. E eu acho que a questão é essa. É você procurar novas informações, procurar novos conhecimentos. E tá passando pra galera, né. É multiplicar essas informações, sabe. E a fabricante promove isso, né. A gente vira e mexe, marca as reuniões de alinhamento, onde a gente testa as brincadeiras, as dialogas sobre quais as atividades seriam mais ou menos interessantes pra galera, certo. Outra coisa que eu queria frisar é a formação do pessoal da equipe. Boa parte da equipe já tem uma formação acadêmica, né. Então hoje a gente tem lá pedagogos, professores de geografia, formado em letras, em história, como eu. Tem formado em ludicidade, formado em marketing, educação física. E a galera que não tem a formação vê também essa influência de buscar algo dentro de alguma daquelas áreas. Então isso acaba sendo uma influência também. E eu utilizo isso também como uma forma de marketing, que a gente tem a academia ao nosso lado. A gente não despreza a área cultural, claro, de forma alguma. Tem muito recriador bacana que consegue desenvolver um trabalho bom. Mas que nada impede que isso seja associado a uma formação acadêmica. Então hoje essa formação acadêmica agrega muito as nossas ações. Quando um pai vê e diz, poxa, ali é o professor de tal escola que está fazendo a recriação. Ali é a professora que tem uma atividade bacana em tal lugar. Tem uma professora de dança ali. Então eles sempre esperam algo bom. E se encantam com esse lado bom da recriação. Que não é simplesmente chegar e brincar. Eles vão saber que ali por trás tem toda uma habilidade. Dentro daquela brincadeira, por mais simples que seja. Legal? Maravilha. Lucas, a gente está quase terminando o nosso papo. Quase finalizando aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia. Você já falou um pouquinho, né? Mas como que surgiu a ideia do congresso? Baiano de recriação e luto-pedagogia. Cara, a ideia surgiu... Quais foram essas inquietações aí? Vamos lá. São várias as inquietações a respeito da criação, elaboração. O que é que inquietou a gente? A primeira inquietude foi notar que não tem uma linha única de pensamento. Um grupo que pense a recriação, que pense a luto-pedagogia, que pense a ludicidade. Independente do termo que você usa, né? Não tinha, né? E agora, quando você chegou para agregar, até conversando com as meninas, precisamos unir os pensamentos, levar novos conhecimentos. Não só para a recriação, mas também para a educação. E aí a gente pôde ver o quanto de gente boa que nós temos e que podem estar somando conhecimentos. Independente se você é professor, independente se você é pai, se é mãe, se é diretor de escola, se é empresário. E aí a gente pensou montar esse congresso para agregar valor a essa galera. E fazer, olha, vamos pensar fora da caixa. Não é só porque você faz isso, fez isso a vida toda que não pode mudar. Teve um pensamento que o Miojo, o William Cury, o tio Miojo, falou que é ter um pensamento xoxim? Xoxim. Xoxim. Depois, quem não sabe, pesquisa aí o que é o pensamento xoxim. É você estar aberto a novas oportunidades, a novos conhecimentos, se abrir a essa necessidade. Nós não somos aplicativos, mas precisamos nos atualizar. Exato. E o congresso surge nesse interesse, de fazer com que a galera pense diferente. Estaremos levando para a discussão pessoas que têm um trabalho muito bom, cada um em sua área, nas diversas áreas do lazer. A gente sabe que a educação é uma das áreas do lazer. E os jogos, as brincadeiras, as brincadeiras cantadas, as contas são de história, dança, música, enfim. E a gente vem trazer essa galera para fazer com que a gente pense um pouco diferente. como tocar nessas crianças por meio da brincadeira, como fazer com que ele pense um pouquinho sobre o futuro, como trabalhar a motricidade, como trabalhar o pensamento de um mundo melhor. Então, eu acho que o congresso vem somar forças com todo aquele que quer fazer o bem por meio da recriação, da educação, da aluno-pedagogia, dependendo de sua área aí, cara. Maravilha. É isso aí que resumiu muito bem o que é o congresso, né? É bem complexo. Você também tem que explicar para as pessoas de onde surgiu o congresso, mas... Pois é, galera. E também tem outra coisa bacana que, assim, quando o René veio, o René veio somar forças com a fabricante, com a empresa dele, a assessoria. E a gente viu que poderia estar tocando nesse mercado. Tocando nesse mercado e ele, com o conhecimento dele, o contato que nós temos na fabricante, dissemos, vamos lá, vamos fazer, vamos tocar o barco. Bora, né? E ele disse, bora, bora. E aí, estamos aí. Hoje, estamos aqui fazendo essa gravação e já temos um contato de um monte de gente, cara, que quer fazer a diferença. Não só pelo lado rentável, né? Pela grana, mas principalmente por um objetivo de vida. Exato. O que você falou no último episódio sobre o Ikigai. Nós temos um propósito. Não adianta a gente só ganhar dinheiro. A gente tem que fazer a diferença no mundo para ver o mundo melhor. Fazer com que as crianças vejam que há a possibilidade de crescer e de se desenvolver e de fazer com que sua família cresça também, que ela seja um diferencial, né? Um mentor para aquelas pessoas que observam. E é muito legal quando a gente descobre que tem muitas outras pessoas que também pensam da mesma forma, né? Que tem esse mesmo objetivo. No congresso, a gente tem dezenas de palestrantes. A gente tem que limitar o número de palestrantes, né? Porque tem muita gente querendo participar, querendo dar o seu ponto de vista sobre a educação, sobre a recriação. Isso é fantástico. Em breve, a gente vai anunciar mais nomes fantásticos que estão com a gente. Esperem, porque vai ser bom demais. É, que a gente está bem feliz quanto a isso. Então, são esses contatos que fazem com que a gente já tenha esse motivo mais, vamos crescer, vamos colocar o Recrecast, vamos colocar a sua empresa de recriação para frente, porque a gente consegue fazer diferença, cara. Sim. Nesse contato que eu tive com o pessoal lá em São Paulo, eu fui para São Paulo para encontrar a galera da Bahia, né? É. A galera de Lheus, né? A galera de Salvador, a professora, a doutora... Queria até mandar um abraço para ela, né? Doutora Valnice, ela que está aí com o seu doutorado, cara, fazendo a diferença. Qual que é a cidade que ela trabalha mesmo? Ela trabalha em Irecê, ela é em Salvador. Irecê, isso aí. Né? Trabalha lá na Uneb, em Irecê, e vem fazendo a diferença na favela, cara. E isso é um trabalho fantástico, assim. Sabe? E isso é bonito de ver. Com pessoas marginalizadas para a sociedade, né? E hoje, a gente que trabalha com a educação, com a recriação, a gente vê o olho brilhar no rosto de quem trabalha nessa área. Né? Você vê a alegria, você dizer assim, eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer a diferença, porque as pessoas contam isso. Sim. Né? As pessoas precisam disso. E quando a gente chega no lugar e vê as pessoas tristes, né? Principalmente quando a gente passa no rodoviário, no hospital. É. E aí quando essas pessoas se deparam com alguém sorrindo, com alguém manifestando a sua alegria, o seu afeto, o seu carinho, é isso, é muito bacana. É isso. Eu estava conversando com o Elton Nogueira e ele falou algo muito importante. Quem é o Elton Nogueira? Ah, o Elton Nogueira. O Elton Nogueira. Quem é ele? O Elton Nogueira na fila do pão. O Elton Nogueira é nada mais, nada menos do que o prepossor dos Doutores da Alegria, né? Aqui no Brasil. É um cara que foi lá para os Estados Unidos estudar teatro, estudar musicais, e aí se encantou pelos Doutores da Alegria e trouxe para cá. E hoje, aqui na Bahia mesmo, a gente tem os raros da Alegria, tem outros grupos que desempenham um trabalho bacana. E ele vem falar sobre isso. Que hoje estamos num mundo que precisa ser atualizado frequentemente. Hoje tem muitas pessoas sofrendo com câncer, depressão, dor de cabeças diárias, enxaquecas, dores na coluna. E muitas vezes esses problemas podem ser sanados por uma reflexão, cara. Muitas vezes você está com essa dor de cabeça porque seu filho está dando trabalho, mas aquele trabalho pode ter sido muitas vezes porque você não deu o que ele mais precisava, que era o amor. Um pouco de atenção. Nós temos uma campanha, que inclusive ano passado a gente fez um trabalho muito bacana na escola em Santo Antônio de Jesus, que foi um projeto Slow Party. Você que não sabe, você que é educador, vai trabalhar com pais, vai trabalhar na igreja, coisa e tal, estude um pouquinho o que é o Slow Party. Slow Party é um movimento mundial que quer dizer mais ou menos assim, pais sem pressa ou parentes sem pressa. Tipo um slow motion da relação familiar. Porque quando a gente trata bem a nossa família, todo mundo cresce, todo mundo desenvolve. E hoje precisa muito disso. E nós precisamos entender que nós também somos famílias. Todos nós. Todo aquele que está ao nosso lado é a nossa família. Muitas vezes a gente precisa de tanto das pessoas e quem está nos ajudando é aquele que está ali do lado, que você nunca viu, nunca conheceu, não sabe. E aí o cara está ali, muitas vezes nem sabe quem você é, mas pelo sorriso consegue ativar você naquele dia. Você diz, poxa, que bacana. Aquele sorriso mudou a minha vida. Esse dia eu estava conversando contigo, deu o exemplo de uma senhora, e aí eu perguntei para ela o que era empreendedorismo. Você lembra? E aí eu disse assim, e aí dona Maria, o que é empreendedorismo para a senhora? O que é que a senhora diz assim? Isso eu faço, o que me motiva, isso faz a diferença na minha vida. Cara, e mais surpreendente foi a resposta dela. Foi mesmo. Ela disse, empreendedorismo para mim é acordar de manhã, abrir a minha janela, ver o sol brilhando e o vento batendo no meu rosto. Então, cara, são coisas tão pequenas que mudam a vida da gente. Então a gente precisa pensar. Tem gente aí fora com problemas enormes. O meu é pequeno e eu preciso ajudar essa pessoa. Eu preciso ser exemplo. Quantas e quantas pessoas lhe tem como podcast, como um mentor? Quantas pessoas veem o exemplo da fabricante e dizem, poxa, que bacana. Eles conseguiram arrancar o meu sorriso, chamar a minha atenção. A festa de aniversário não é mais uma festinha de aniversário. É o momento que a gente vai lá, brinca e vê um trabalho significante. É um trabalho que tem um potencial bom. Então o interesse da gente é esse. O congresso vem de somar. E acredite, logo em breve vai ter muita novidade. É isso aí. E espere, porque quando eu ouvi falar assim, Recrecast, assessoria, fabricante, está fazendo uma imersão, está fazendo um curso, se prepare porque vem gente boa trabalhar com a gente. Vem muita coisa aí. Então, galera, o papo está muito bom. O assunto está fantástico. Estou gostando muito. Mas está cheio na hora de dar tchau mesmo. Lucas, eu queria pedir para você agora deixar o seu contato. Como que as pessoas entram em contato com você? Como que acha a Fabricantes nas redes sociais? Como pode te achar nas redes sociais? Vamos lá, galera. Vocês podem achar a gente pelo Instagram, Facebook. A gente está aí em tudo. Está colando geral. No Instagram, você pode achar Lucas Ramos Falcão. Você pode procurar lá. Vai achar Lucas Ramos Falcão. E a Fabricantes. Está lá Fabricantes Sagi. O Sagi é a verviação da nossa cidade, que é Santo Antônio de Jesus. Então, Fabricantes. Lembrando, não é fabricante, não. É brincante de brincadeira. Fabricantes. Fabricantes. Isso aí. Sagi. E pelo Facebook também, colocando Fabricantes, lá vai aparecer. Não tem muitos com esse nome, graças a Deus. E estamos aí. O que precisar. O e-mail da gente é fabricanteseventos.com Qualquer dúvida. A galera quer entrar em contato. Saber qual é a experiência da gente. Se quiser fazer um orçamento também. Estamos aí abertos. E vamos botar esse mundo para ser melhor. Porque esse é o nosso objetivo. É isso aí. Gente. E se você gostou, deixa um comentário aqui nesse episódio. Que eu tenho certeza que você gostou. Dá um feedback. E-mail para a gente. Que é E só para lembrar vocês. A Abre. Associação Brasileira de Recreadores. É a apoiadora oficial aqui do Recrecast. A Abre busca através de ações. Fomentar e valorizar a ação do recreador no Brasil. Então se você não conhece. Entra no site da Abre. Que está aqui na descrição desse episódio. E conhece um pouquinho desse trabalho fantástico. Da nova diretoria e do novo presidente da Abre. Galera. Ficamos por aqui. Se você gostou. Dá um curtir. Compartilha. Fala para os seus amigos do trabalho. Da recriação. Da escola. Enfim. E Lucas. Muito obrigado pela participação. Espero que você volte em breve aqui. Cara. Na verdade. Eu queria lhe parabenizar. Falar. Que eu já falo ao vivo. Vocês sabem disso. Mas gravar aqui no podcast. Isso para mim foi uma satisfação. E lhe dar os parabéns por esse trabalho. Por essa atividade. Você que agora é embaixador. Do cast box. E isso. Para mim que lhe conheço. Eu sei a sua luta. Sei a sua história. Um pouquinho da sua história. E sei que isso. É o início de muitas vitórias. E que Deus abençoe aí o seu trabalho. Amém. Galera. Muito obrigado. Abraços lúdicos. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.